Oi gente, como é que você tá? Espero que você esteja muito feliz. Eu separei esse lugar lindo, esse lugar especial, pra nós encerrarmos 40 dias que levaram você e a mim pra um próximo nível, com Deus e em Deus. Chegamos ao dia 40 do nosso Plenitude, e eu escolhi o final do dia, a viração do dia, nesse lugar especial, nesse jardim, na beira desse lago, pra te lembrar que, como o 40º dia do Devocional fala, existe um lugar de encontro. Existe um lugar secreto, onde você pode marcar um encontro com o teu Criador. Quando a gente olha a Palavra de Deus, desde Gênesis até o final, deixa muito claro que eu e você fomos criados pra uma coisa específica. E só quando nós estamos na presença do Senhor, nós podemos resgatar a nossa identidade de filho e de filha do Senhor. E nós podemos receber, dentro de nós, quem nós fomos criados pra sempre. Eu queria te convidar a abrir o teu Devocional na penúltima paginazinha dele, na página 249. Se não, você abre a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus 5, não, Mateus 6, 6. E diz o seguinte, mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então, o seu Pai, que vê você no secreto, o recompensará. Em Mateus, nós estamos tendo uma direção de como nós acessamos um ambiente de adoração, um ambiente de conexão, um ambiente livre de distrações, um ambiente de verdade, onde é só você e o Senhor. Sim, isso pode ser o seu quarto, isso pode ser o seu banheiro, isso pode ser o seu escritório, isso pode ser um jardim na sua casa. Na verdade, é um coração que busca a face do Senhor. É um coração que diz, eu preciso contemplar a tua face. Eu preciso contemplar, Senhor, a tua presença, porque só quando eu contemplo a tua presença, eu de verdade me enxergo quem eu sou, eu de verdade me transformo. Desde o começo, desde que o pecado entrou através de Adão e Eva no mundo, o homem, qual a grande estratégia do diabo? De roubar da presença de Deus. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles foram tirados da presença de Deus. Aquele Senhor que todos os dias, imagina Deus todos os dias, Deus Todo-Poderoso todos os dias, descerem para encontrar Adão e Eva na viração do dia, no pôr do sol, naquele lugar maravilhoso que o Senhor preparou para os seus filhos. E na hora que eles pecaram, não reconheceram o pecado. Adão, diz assim, Adão, o que fizeste? Ah, foi a mulher que tu me deste. Eva, o que é que você fez? Ah, Senhor, foi a serpente que você colocou no paraíso. Então, eles tinham a chance de terem se arrependido, de terem confessado, pedido perdão. Eu acredito que Deus naquele momento ia dizer, fica na minha presença, porque você reconheceu, se arrependeu e confessou o seu pecado. Mas não, não, mas sempre foram os outros. E naquele momento, na hora que o pecado entrou na vida de Adão e Eva, eles saíram da presença de Deus. Eles saíram do jardim secreto de encontro com o Senhor, onde eles ouviam a voz de Deus, onde eles se relacionavam com Deus. E aí, por várias vezes, né, veio o dilúvio, a arca de Noé e Deus o tempo inteiro tentando trazer de novo uma conexão. Até que veio o plano perfeito, Jesus. O plano perfeito de Deus disse assim, olha, essa é a minha última tentativa de te conectar a mim. Porque através de Jesus, através do sangue de Jesus derramado naquela cruz, todas as vezes em que você reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, que você olhar para Cristo, que eu olhar para Cristo como nosso modelo, que nós buscarmos a face de Deus através do acesso que Jesus nos deu, nós contemplamos essa face e essa face era endireita à nossa vida. Eu li em alguns livros que diz, não sei em que lugar da Bíblia fala, mas eu sei que é bíblico, tá? Mas eu lembro que eu acabei de ler isso em mais um livro, que fala que só quando eu contemplo a face do Senhor, eu sou transformada. Que a minha santidade vem de contemplar a face de Deus. E contemplar a face de Deus fala de um tempo de intimidade, de um tempo de relacionamento, de um lugar secreto onde sou eu e o Senhor. Um lugar para chorar, um lugar para falar dos medos, das angústias, das ansiedades, um lugar para falar dos sonhos. Gente, prepara uma mesinha, coloca Jesus sentado ao teu lado. Senhor, senta aqui do meu lado, segura aqui na minha mão. Pai, hoje o meu dia está assim, os meus pensamentos são esses, os meus sentimentos são esses. Senhor, eu preciso tanto ouvir de Ti, o que é que você tem para hoje na minha vida, qual é o alimento que você tem para hoje, qual é a visão que você tem para hoje. Senhor, eu preciso tanto ouvir a Tua direção. Pai, eu quero só Te agradecer, Pai, eu quero só contemplar a Tua face, dizer que Tu és santo, santo, santo. Isso é o tipo de coisa que acontece no Teu jardim secreto. Existe um lugar secreto para você encontrar o Teu Deus. E é você que cria esse altar. E é você que cria esse lugar secreto. Você escolhe esse lugar secreto. E para entrar nele, só precisa de um coração verdadeiro, pronto para adorar, para chorar, para ser sincero, para aclamar, para estudar, para meditar, para ouvir. Um coração pronto para ouvir a direção do Senhor, porque Ele fala. Ele fala, principalmente no Seu silêncio. Então, esse último dia é um convite. Se você viveu essas 40 dias, essa jornada de 40 dias comigo, eu tenho certeza que a sua vida com Deus não é mais a mesma. Eu tenho certeza que você já foi esticado, confrontado, alinhado, inspirado, provocado a se tornar alguém um pouco mais parecido com o homem e a mulher que Deus te fez para ser. E nós encerramos o nosso plenitude, o nosso devocional, com o convite que você crie dentro da sua vida um lugar de encontro, um jardim secreto. Um jardim onde você encontra o Teu Criador, o Teu Pai. E você olha nos olhos dEle, e você todos os dias, por contemplar a presença dEle, a face dEle, você se transforma de fora para dentro e de dentro para fora. Em alguém que glorifica o nome do Senhor, com cada palavra que sai da sua boca, com o seu caminhar, com o seu papel de mãe, com o seu papel de profissional, com o seu papel na sociedade. Que as pessoas que vão cruzar o teu caminho, elas vão receber algo do céu através da sua vida. Olha, nós não vivemos aqui para nós mesmos, nós vivemos aqui para glorificar o Senhor. Deus disse, ide, Ele disse aos discípulos, ide fazer discípulos de mim. Eu e você, se somos discípulos do Senhor, precisamos fazer outros discípulos. Mas nós não fazemos só com a nossa falação, nós fazemos de verdade, com a nossa retidão, com o nosso amor, com a nossa misericórdia, com a nossa generosidade, com a nossa leveza, com a capacidade de abraçar, com a capacidade de acolher, com a capacidade de amar. Mas nós não vamos conseguir isso nunca, com o desejo do nosso coração apenas ou com a força do braço. É um estilo de vida, de transformar o nosso caráter, a nossa alma, por se submeter à presença de Deus. Quando a gente escuta a história de Moisés, quando foi atraído para a Sarsardente, né? Moisés estava no deserto, cuidando lá das ovelhas do seu sogro de Gétro, e ele viu uma sarsa, uma árvore que queimava, e elas queimavam muitas naquela época do deserto, só que aquela queimava e não se destruía. Por quê? Porque não era uma sarsa com a Moisés, era uma sarsa, era um fogo que atraía Moisés. E Moisés foi lá, e naquele fogo, naquela presença, ele escuta uma voz. E ele diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Eu te convido hoje a construir um lugar santo, onde você contemple a voz do teu Criador, a face do teu Criador. Onde você entra na presença, você fecha os teus olhos, e você dança, e você se alegra, e você louva, e você diz, Santo, 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 só tu és santo, Deus de toda glória, Deus de toda honra. Onde você, através da sua boca, você glorifica o Senhor, você se relaciona com Ele. E nesse lugar você vai ser alimentado, nesse lugar você vai ser sustentado, nesse lugar você vai ser moldado, nesse lugar você vai ser quebrado, nesse lugar você vai ser pisado, nesse lugar você vai ser amado, você vai encontrar colo e alimento, você vai encontrar águas vivas que nunca mais você terá sede. Mas nesse lugar também você vai ser de verdade forjado para ser quem Deus te fez para ser. Eu não quero sair desse lugar. E nos dias em que a agitação da minha vida, a agitação dos meus dias, dos meus compromissos pessoais, profissionais, dos meus múltiplos papéis desse mundo, e nos dias em que eu corri tanto e que eu não consegui acessar a presença, porque eu posso falar do Senhor o tempo inteiro, eu posso estar meditando na palavra, ouvindo ao Senhor, mas pisar no Santo dos Santos, entrar na presença, só quem já viveu sabe o que é. E esse é o meu convite, que você termine comigo esses 40 dias, que você terminou hoje comigo esses 40 dias, de verdade decidindo fazer do lugar secreto um hábito na sua vida. Um lugar de encontro, um lugar de refrigério, um lugar onde você pega um espelho, olha nesse espelho, um espelho celestial, tá? E você vai olhar, você vai olhar os teus olhos, você vai enxergar a sua alma, enxergar os teus pensamentos, enxergar o teu coração e dizer, Senhor, muito obrigada por ter me sustentado até aqui. Jesus, muito obrigada por não ter desistido de mim. Jesus, muito obrigada pela tua palavra. Sair, se apaciente, mais paixão pela palavra. É nesse jardim, é nesse lugar secreto, é na viração do dia, o sol tá vindo do meu rosto, o sol da viração do dia. É nesse lugar secreto que você vai ser alimentado do que o Senhor tem, um alimento vivo pra tua alma todos os dias. Então, assim, se você quer viver isso, diz assim, Camila, eu quero. E você sozinha, onde você tá? Eu quero, Camila, eu quero. Por quê? Porque existe o poder num posicionamento. Toda vez que eu abro a minha boca, eu gero algo na minha vida. Toda vez que você abre a sua boca. Então, quando acabar esse vídeo, dobra o teu joelho e diz, Senhor, eu quero esse lugar. Eu quero experimentar a tua presença. Eu quero contemplar a tua face. Eu quero ser transformado por ti todos os dias. Eu quero ser feito um vaso novo. Eu quero receber vinho novo, Senhor. Um vinho que queima o meu coração de paixão, de adoração, mas principalmente de transformação. Eu quero, Senhor. Então, muito obrigado por você que viveu esses 40 dias. Muito obrigado, não pra mim, mas porque você ouviu um chamado do Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele conduziu a sua mente, o seu coração nesses 40 dias. E que você tá entrando numa nova fase. Onde você vai mais e mais dar frutos e bons frutos. E no dia que vier a polda, no dia que o Senhor puxar sua orelha, no dia que vier as tribulações, os mares agitados, as águas turbulentas, no dia que parecer que tá faltando chão, que você não vê luz no fio do túnel, aquieta o teu coração, levanta os teus olhos, olha pro céu e lembra que ele é Deus. E que não cai um fio do teu cabelo, que ele não permita. E que ele só polda, ele só cuida dos filhos amados. amados. Por quê? Porque ele sabe que você é capaz de gerar de frutos pro reino dele. Ele sabe que você nasceu pra produzir. Então recebe a polda, recebe o tratamento. E se transforma todo dia em alguém que pode contemplar a face de Deus e se alegrar no Senhor e dar muitos frutos. Eu te amo. Muito obrigada por você fazer parte da minha história, da minha vida. Vou me sustentar até aqui. e que venham muitos e muitos e muitos e muitos mais dias no nosso lugar secreto. Te amo. Deus te abençoe. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Vamos fazer uma convocação mundial. Vem. Vem você também conhecer e criar o teu lugar secreto, o teu jardim secreto. Beijo.